No exterior, o Vasco Pernes está na Escola Vitruínio de Mésio, que também se associou a esta iniciativa da RTP. Muito boa tarde, Vasco. Presumo que já me consigas ouvir. O que é que se faz aí pela floresta na Escola Vitruínio de Mésio nesta tarde de sexta-feira? Olá, Nuno. Boa tarde. Efetivamente, é uma eco-escola. É uma escola com variadíssimas preocupações ambientais, que dá o exemplo como muitas das escolas nos Açores. Estamos na Escola Vitruínio de Mésio, acabadinha de fazer 25 anos. Celebrou esse aniversário precisamente no dia em que se celebraram também os 40 anos da morte do seu patrono, Vitruínio de Mésio. E hoje estamos aqui, essencialmente, também para perceber e para avaliar um pouco quais são as preocupações ambientais da comunidade escolar, o que é que se faz por aqui em termos dos alunos, dos professores, desde a floresta até à horta, e é isso que vamos tentar perceber em algumas conversas que vamos tendo ao longo deste programa. O meu primeiro convidado é o professor Filipe Barata. Ele é exatamente o coordenador do programa Eco-Escola. Olá, professor. Muito boa tarde. Obrigado por nos receber aqui também na sua escola. E começo por lhe perguntar, efetivamente, se as questões ambientais ligadas à floresta, ligadas às endémicas, ligadas à horta, se estão, efetivamente, na linha da preocupação dos alunos. Preocupam-se com isso? Têm entusiasmo em relação a esses assuntos? Ou têm que ser, assim, mais ou menos empurrados? Têm que ser mais ou menos empurrados, sejamos realistas. Hoje em dia, com a oferta tecnológica que os miúdos têm, com as coisas maravilhosas que eles podem fazer, por vezes é difícil atreirem-los para assuntos de índole ambiental. Mas temos conseguido trabalhar a nível tão especial, com as várias disciplinas. Temos desenvolvido vários projetos ao nível do programa Eco-Escolas, já desde há 10 anos, que a nossa escola é uma Eco-Escola. E temos aproveitado muitos dos espaços exteriores que estavam dados a zonas verdes simples, sem qualquer aproveitamento. Temos tentado fazer plantios de autóctones, de plantas endémicas, juntamente também com uma pequena horta pedagógica, onde fazemos a tentativa de produção de alguns alimentos verdes que são, depois, mais tarde, consumidos ao nível da nossa cantina. Estamos exatamente a ver imagens desses espaços, a que aí sim há sempre algum entusiasmo. Sair da sala de aula, ir mexer na terra, mexer nas plantas, isso, então, provoca algum entusiasmo. É isso mesmo que fez a ponta certa. A ponta certa é essa mesmo. É que nós tentamos utilizar a possibilidade dos alunos terem um espaço de trabalho diferente do da sala de aula, ou seja, em vez de estarem confinados sempre ao mesmo espaço rotineiro, todos os dias, tentamos trazer os minutos para o espaço exterior, terem contacto com o sol, terem contacto com o ar, com o clima, e terem assim mais uma maior sensibilidade ambiental, e ao mesmo tempo também ter uma maior formação tecnológica, uma maior formação prática, uma maior formação profissional, que cada vez também é mais necessário. Bom, a verdade é que tudo isto acontece muito também por, não lhe vou chamar carolice, mas por grande entusiasmo de alguns professores, porque do ponto de vista curricular, muito podia ser feito. Sim, sim. A parte da carolice de alguns professores é válida, nomeadamente o professor Luís Potencour, o professor Augusto Vilela, eu próprio, outras pessoas que trabalham comigo este ano, temos todos os anos tentado fazer alguma coisinha, acrescentar alguma coisa, e já tem dado alguns resultados, inclusive tivemos um curso muito interessante de operadores de jardinagem, onde os amigos, durante dois anos, fizeram um acompanhamento de um espaço, que vocês têm, veram imagens a passar, penso eu, nesse momento estão a passar, e que já se nota uma grande diferença, e é agradável para todos nós. Muito obrigado, professor. Nós vamos convidar alguns dos alunos, talvez este menino que aqui está, como é que ele se chama? Vem já até aqui, é o Tomás, o Tomás vai já cá, olá Tomás, como é que estás? Bem disposto, sim. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas aí da floresta dos Açores, que conhecimento é que tens da nossa floresta? Habitualmente costumas ir lá nos passeios, e é um ambiente que tu gostas? Sim, acho que tem muita biodiversidade aqui nos Açores, e acho que é um sítio pequeno no mundo, mas é um sítio mágico e maravilhoso. E o que é que te espanta mais nessa biodiversidade que se falaste? Eu gosto muito das várias espécies endémicas, nós estamos aqui muito bonitas, como, por exemplo, a faia da terra, o pau branco, essa espécie, assim, acho muito bonito, e acho coisas únicas que nós temos aqui. E o trabalho que vocês fazem aqui na escola, o que é que tu gostas mais de fazer nessas áreas, e o que é que vocês habitualmente fazem? Nós habitualmente não fazemos muito. Aquele espaço está reservado para um curso de jardinagem, que é que faz o trabalho todo ali. Vocês, de vez em quando, vão lá espreitar as endémicas também? Sim, vamos só ver o trabalho que eles fizeram, e também é um bocadinho um orgulho, porque a nossa escola tem um jardim tão bonito como aquele. Bom, e para as gerações como a tua, qual é que achas que deve ser a grande preocupação em relação à floresta dos Açores? Mantê-la, porque é uma das coisas mais únicas que nós temos nos Açores, e é preciso ser guardada, e é preciso tomar conta dela. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Agora temos aqui outro aluno. Como é que te chamas? João Ribeiro. João Ribeiro. Vocês são todos da turma do nono dedo do seu ciclo, não é verdade? Então, e em relação à nossa floresta, e a esta problemática da floresta, tu és uma pessoa interessada nesses assuntos? Eu não sou muito interessado. Não? É mais para a engenharia, mas nós somos convidados a ir, e nós vamos com gosto. É o nosso património. Portanto, é importante para a gente. E o que é que achas que poderá estar em risco nesse património? É o lixo que as pessoas deixam. Eu, pessoalmente, quando vou com a minha família, por exemplo, aos matos, costumo até um pouco de lixo. Não é tanto como se vê, por exemplo, na televisão, mas ainda tem um bocadinho. Portanto, é preciso preservar e manter, não é? Muito obrigado pelo vosso testemunho. Nós, mais à frente no programa, vamos voltar para conversar com mais alunos, para perceber ainda mais o trabalho que se faz nesta escola. Há o exemplo do que acontece em muitas escolas dos Açores, mas voltaremos mais à frente aqui à Vitrino de Mésio, para continuarmos a celebrar juntos este Dia da Floresta, aqui também na STP. Obrigado, Vasco. Obrigado também aos alunos da Escola Vitrino de Mésio. De facto, deixaram um excelente contribuo, um excelente testemunho, assim é que é. Entretanto, damos um salto até São Miguel.